A Itália é um país mundialmente conhecido pela sua bela arquitetura. Entre as várias obras presentes na Itália, temos a curiosa Torre de Pisa. Uma torre de 56 metros de altura que chama a atenção pela sua inclinação, passando a impressão de que a qualquer momento toda a estrutura irá desmoronar. Mas afinal, como conseguiram construir essa estrutura que parece estar à beira da queda? Isso é o que você descobrirá nesse vídeo. Se você curte conhecer o passado, já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. Olá históricos, a Torre de Pisa, também conhecida como a Torre Inclinada de Pisa, está localizada na cidade de Pisa, mais precisamente na Praça dos Milagres. A torre começou a ser construída em 1173 para abrigar o sino da catedral, e logo no início de sua construção, já podia se notar uma inclinação na estrutura. A torre possui cerca de 56 metros de altura e um peso que se aproxima de 14.700 toneladas, com uma inclinação de quase 4 graus, que representa 3,9 metros da vertical. Em 1987, a Unesco declarou como Patrimônio da Humanidade todo o conjunto de monumentos da Praça dos Milagres. Foram necessárias 3 fases e quase 200 anos para que a Torre de Pisa fosse construída. A construção da torre foi iniciada em 1173, sob a supervisão do arquiteto Bonano Pisano. Em 1178, com a construção do terceiro andar, a torre inclinou aproximadamente 5 centímetros a sudeste, por causa do terreno instável sob o qual estava sendo construída. Esse fato gerou a interrupção da construção. Este período de pausa foi muito importante porque permitiu que o terreno se estabilizasse. De modo contrário, a torre teria desmoronado sem sequer estar finalizada. Devido a conflitos militares em toda a Itália, a construção só retornou em 1272, 100 anos após ter sido iniciada, dessa vez sob a coordenação de Giovanni di Simone. Tentando compensar a inclinação da torre, foi construída 4 andares verticalmente, porém o resultado não foi como previsto. O campanário ainda estava inclinado e a construção foi interrompida novamente. Após a construção dos três primeiros andares, a torre começou a se inclinar para o norte. Apesar disso, com a adição de novos pavimentos, o centro de gravidade da estrutura mudou. Como consequência, a torre passou a pender mais para o sul. O responsável por finalizar a construção do campanário foi Tomasso Pisano, concluindo tal construção em 1372. A inclinação da torre desacelerou nos séculos seguintes. Acredita-se que seu peso tenha sido um fator importante, que forneceu uma certa estabilização ao edifício. O arquiteto Alessandro Gerardska realizou a primeira restauração em 1835, removendo o terreno lamacento e substituindo-o por uma base de mármore. Como resultado, foi provocado uma nova inclinação e em 1918 o desvio da linha do prumo chegou a 5,10 metros. Até 1990, a inclinação da torre continuou a aumentar entre 1 e 1,2 milímetros por ano. A partir de 1990, engenheiros instalaram equipamentos de contenção abaixo da torre, solucionando temporariamente o problema. Em 1997, engenheiros conseguiram reduzir a inclinação, que hoje é de aproximadamente 4 graus, o que mantém o topo da torre a uma distância de 4 metros de onde deveria estar. Em 2008, um novo projeto conseguiu frear a inclinação, mas isso ainda não é definitivo devido à instabilidade do solo. Em 1934, o ditador Benito Mussolini considerou a torre de Pisa uma mancha na reputação da história do seu país. Como consequência, ele resolveu que iria consertá-la de qualquer modo. Sem nenhum estudo aprofundado, ele tentou bombear a argamassa abaixo da estrutura, na tentativa de conter sua inclinação e até mesmo de endireitá-la. Como resultado, o solo foi mais para baixo, sendo feito um esforço em vão. Durante a segunda guerra mundial, os alemães fixaram uma base militar no local. Isso porque o topo da torre fornecia uma visão privilegiada de todo o entorno. E isso quase fez com que os soldados norte-americanos destruíssem a torre, mas eles ficaram fascinados com sua forma e a deixaram de pé. A torre de Pisa não tomba devido à inclinação, porque seu tipo de equilíbrio é estável. Com sua inclinação, o seu centro de gravidade ocupa uma posição mais alta na torre, o que gera um torque que impede sua queda. Se o ângulo de inclinação continuasse a aumentar, chegaria um momento em que o centro de gravidade não mais coincidiria com a base da torre, e então ela cairia. Bom pessoal, o que acharam dessa incrível torre italiana? Me contem aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, já clica no gostei, e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. e até a próxima!